TV PSG Web, hoje presente aqui na quadra do Arena Do Arena, estrela do futuro O jogo tá 1x1, sub 9 Tivemos chance de 3 gols, não fizemos Pedido de tempo de estrela, ei vem time! Aí, presta atenção, nosso time tá entrando cara a cara Fica ali, fica ali Nosso time tá entrando cara a cara, o Cauãzinho, o Cauã O Lucas, o Daniel, o Vim Moraes e a Larissa